Vocês, dentro dessa nova consciência, vocês têm que esquecer o passado. Não dá mais para vocês ficarem carregando o passado. Não dá mais para ficar puxando o passado até vocês. A avó vai explicar. Quando a avó estava lá dentro da mãe escravidão, logo quando a avó chegou, quem cortava menos cana, quem dos negros cortava menos cana no canaviário, que os homens lá contavam, pesavam, o que acontecia? Ia para o tronco. E a avó já contou essa história para vocês, um pedacinho dessa história. Então a avó já sabia que essa era a lei. Tinha que cortar bastante cana para não ficar no último lugar e para não ir para o tronco. Então a avó cortava bastante cana. Só que aí o que aconteceu, meus filhos? Tinha uma neguinha muito danada que roubava as canas da avó. A avó ia empiando as canas e a avó não via a neguinha lá roubando as canas. Porque ela não tinha força no pensamento para acreditar quantas canas ela tinha que cortar. E a avó sempre ficava na cabeça. Eu tenho que cortar o máximo de cana possível. Então a avó já entrava no canaviário querendo ser a melhor. E se não fosse a melhor, é uma das melhores. E essa neguinha, o que essa neguinha fazia? Roubava as canas da avó. Até que um dia a avó foi para o tronco. Aí levou, não foi muita chibata que levou não. Porque quem estava dando as chibatas era o feitor. E o feitor, ele já gostava muito da avó. Eu sei que eu levei 14 chibatas no lombo. Ai, meu filho. Eu não sei se a raiva maior era por causa das chibatas. Porque o homem mais velho que cuidava da fazenda pediu 35 chibatas. Mas aí o feitor só deu 14. Não sei se a minha raiva era maior por eu estar ali no tronco. Ou porque eu fui traída pela minha irmã de pele escura. Bom, mas já estava no tronco. Já tinha levado a chibata. Aí passei, ó. Um bom pocado ali no tronco amarrada. Aí o feitor pediu para tirar. O pai José já era velho. Não é tão velho que ele já... Ele andava. Ele tinha uma... Porque quando... Eu falei para vocês, né? Que quando eu conheci o pai José, ele já era velho. Eu fiquei velho e ele continuou velho. Então, eu não sei a idade que ele tinha. Mas o pai José já andava ali por toda a fazenda. Aí o pai José pegou três negros e foi lá me desamarrar do tronco. Eu estava o ódio em pessoa, meu filho. O ódio em pessoa. Aquelas dores em carne viva estava meu lombo. Aí o pai José me levou junto com os negros lá para a fazenda da senzala. Nem chorar eu chorava, meu filho. Não chorava, não. Ah, mas eu estava com tanta raiva que eu não chorava. Aí o pai José me curou. Aí quando amanheceu eu não tinha como trabalhar, né? Aí os negros foram trabalhar, aí eu dormi um pouco, já era tarde, já quase para anoitecer. Os negros já tinham avortado do canaviário. Aí o pai José disse assim para mim. Vamos esquecer tudo isso? Aí eu já levantei porque eu já estava mais ou menos... Já tinha curado a chibata pela raiva. É, o senhor quer que eu esqueça? Porque não é no seu lombo que levou a chibata, né, pai José? Carma, Maria Conga, carma. Presta atenção. Isso aí já passou. Não, não passou não porque está doendo. Carma. Quando que aconteceu isso? Ué, aconteceu que eu fui lá... Não, não estou pedindo para você contar a história. Porque vocês têm mania de chegar para a entidade contando toda a história que vocês acontecem. Vocês contam o que vocês estão sentindo. Mas não é a realidade do que vocês estão vivendo. Às vezes vocês têm um problema, vocês chegam perto da entidade. Ah, eu estou isso, isso... Não, 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 não. Isso é o que você emana do problema. Não é a solução do problema. Eu não quero saber, Maria Conga, o que aconteceu. Eu quero saber quando que aconteceu essa chibata no seu lombo. Ué, o senhor está ficando em HH. Aconteceu ontem. O senhor não viu que eu fiquei lá no tronco? Ah, aconteceu ontem. Você sabe me dizer mais ou menos? Ai, pai José. Ué, aconteceu bem antes, né, do sol se pôr. Porque depois que eu fui para o tronco, os negros ainda comeram. Então, foi bem mais cedo. Então, foi na primeira contagem dos canaviários? É, foi a primeira contagem. Então, vamos colocar mais ou menos na parte da manhã, né, Maria José? Eu falei, é, 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 pai José. Então, Maria Conga, foi ontem, na parte da manhã. Hoje nós estamos no outro dia, o sol já está se pondo. Olha, meu filho, eu só, eu só abaixei minha cabeça. Que lição é essa que pai José quer que eu entenda? Maria Conga, já acabou. Já passou muito tempo. Eu sei que está doendo. Mas essa dor que você está sentindo, é a dor do medo de ter ido para o tronco. Não é a raiva, é o medo, é o fracasso. É a desilusão de ter ido para o tronco. Vamos andar, já estava a noitezinha. Vamos andar um pouquinho para a fazenda. Eu não vou andar, não. Vamos andar, não se preocupe. Pegue no meu braço, que os homens brancos nem vão ligar que nós estamos andando. Pegue no meu braço. E o pai José disse assim, eu tenho idas e vindas. Eles, eles, eu tenho como se fosse um privilégio. Pegue no meu braço e vamos andar na fazenda. Aí estamos andando na fazenda. Aí ele olhando para cima. Aí ele disse assim, você consegue entender que tudo isso que está acontecendo ao seu redor, a escravidão é uma ilusão? Eu já ia falar assim, ilusão porque o senhor fica sentado lá e o senhor não vai trabalhar no carnaviado. Mas eu decidi ficar quieta. Porque eu sabia que era uma lição que ele estava me dando. Eu peguei, eu só pensei. Eu não falei. Eu só pensei. É fácil, não é, pode dizer. O senhor fica sentado no banquinho pitando, até eu vou achar que tudo isso é ilusão. Mas eu fiquei com a boquinha fechada. Eu nem falei nada. Hein, pai José, eu não entendo de que é ilusão não, pai José. Presta atenção. Tudo que você está vendo nesse exato momento não existe. Existe sim. A dificuldade de você entender a lei na terra. A lei na terra traz para os homens de pele escura a escravidão para estriturar os homens brancos. Você consegue entender que você é liberta neste momento? Que você pode fazer o seu melhor dentro da lei? E que tudo que aconteceu ontem, nada mais é que são reflexos que você não está mais vivendo. Tá, pai José, mas amanhã eu vou ter que ir para o carnaviar. Assim que o sol entrar lá no céu, eu vou ter que ir para o carnaviar. Você vai ter que ir para o carnaviar. Mas por que que você pegou? Por que que essa lição dessa irmã sua de pele escura que roubou as suas canas? Qual é a lição que você tem que aprender? Eu tenho que aprender que eu vou dar uma boa surra nela? Eu vou rolar com ela, no canaviar, para ela para a carnaviar. Chega de tanta violência. Não alimente violência. O que que você tem que aprender? Aí eu respirei fundo. O que que eu tenho que aprender com a chibata no meu lombo? O que que eu tenho que aprender? Nessa hora, meu filho, nesse exato momento, meu corpo inteiro arrepiou. Eu olhei assim para a minha esquerda, porque pai José estava perto de mim. Mas quando eu olho para a minha esquerda, eu não vejo nem para a direita, nem para a esquerda, pai José. Quando eu olho assim para a minha esquerda, quem que eu vejo? Ixu! O orixá dos caminhos. Aquele que há muito tempo estava do meu lado, desde o tempo lá das terras longe que eu vivia. E por que que ele não apareceu quando eu estava lá sendo presa na minha ardeia? E por que que ele foi aparecer justamente naquela hora? Aí ele veio dando risada. Ha, 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 ha. Meu corpo todo arrepiado. Eu não sei porque que é Ixu ficar dando risada, né? Porque aí quando incorpora no médio, é tão sério, né, meu filho? Ixu só dá risada, mas quando incorpora no médio é todo certo. Ah, tá bom. Aí já sardei, a força dei, laroe, laroe, e falei assim, que lição que eu tenho que aprender, Ixu? Aí ele rodou, 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 assim, deu um círculo inteiro em mim e falou, botou assim, algo assim, bem na minha, meu frontal, e aí eu incorporei. Quando eu incorporei Ixu, meu filho, eu comecei a ver que às vezes o universo, que às vezes a vida, meu filho, traz a lição que eu se alimenta. Aquela raiva, aquela tristeza, aquela força que eu pensava que eu tinha, que cada vez que eu cortava a cana, eu não estava me superando. Eu estava com raiva, meu filho. Eu cortava aquela cana e dizia, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. Eu comecei a compreender, meu filho, que eu tinha um ódio muito grande dentro de mim. E eu me vi, lá no canaviar cortando a cana, com aquela raiva, com aquela raiva, de repente Ixu saiu. E aí eu desencorporei ele. E aí quem que eu vi? Pai José. Vai ser que eu tinha entrado em outro estado de consciência. Acontece isso com vocês, a voz sabe. Só que vocês não entendem a lição de Ixu. Ai pai José, eu e eu para mim, e falo assim. Nesse exato momento, Maria Conga, não existe tempo e nem espaço. Você está no plano terra, mas com o poder espiritual que você tem, não existe tempo e nem espaço. O que você mais quer nesse momento? Preste atenção na pergunta. O que você mais quer neste momento? Bom, eu não ia falar que eu queria voltar para as terras longe. Eu não ia falar, né? Quero voltar para as terras longe que não ia ter jeito. Eu não ia também falar que eu queria ser liberta. Por quê? Como é que eu ia? O que eu ia fazer com a minha liberdade no meio de tanta escravidão que tinha naquelas terras? Eu quero sair do canaviário. Eu quero trabalhar na casa grande. Ai pai José diz, e o que você quer fazer na casa grande? Eu quero trabalhar. Quero marrechão, quero fazer qualquer coisa. Descascar batata. Eu quero sair do canaviário. Então preste atenção, Maria Conga. Não existe nem tempo e nem espaço. Firme no vosso mental o que você quer. Firme. E cada vez que você cortar a cana, se desprenda de todo esse ódio, de toda essa tristeza, porque não existe. Não puxe o passado. Não puxe o passado. Você pode sentir a dor do passado cada vez que você arrasta o passado. Mas não existe mais. Essas marcas que você tem atrás das suas costas, aconteceu há muito tempo atrás. Não existe mais agora, nesse exato momento. Então comece a trabalhar com sua mente, para onde você quer chegar. E cada cana que você cortar, você vibra esse pensamento e saia da vibração do tempo e do espaço. Nessa hora, meu filho, pai José já foi saindo. Meu corpo novamente se arrepiou. Senti vibração de Exu de novo. E ele disse, te ajudarei. Mas preciso da força, o desejo do seu querer. Aí eu perguntei, o que você quer me trocar de espírito, meu filho? Conversar com Exu. Ó, você já dá uma mão para cá, para ele dar o que você quer dele. Depois você já tem que dar outra mão para dar o que ele quer de você. É bem assim. É a lei de Exu. Ele não é o dono dos caminhos? Ele não vai abrir seus caminhos? Então, olha, falou de Exu, ó os cachorros da menina. Então, você já dá a mão para ele dar o que você quer e você já bota outra mão para dar o que ele precisa. Aí ele disse assim, eu preciso disso. Aí ele me mostrou lá uma comida, né, que naquela época a avó fazia muito. E ainda ele falou, na lua boa, você pega e me traz a comida aqui. Eu não sei onde ia arrumar a comida, né, meu filho? Porque trabalhando no canaviário, mas tudo assim, um jeito. Parece que Exu vai abrindo os caminhos. E assim se fez. Cada vez que a avó ia trabalhar nos canaviários, antes disso eu fui lá e dei um pito na negra. Já achei que eu falei, ó, eu soube que você fez isso e se você fizer... Parece que era até a força de Exu falando para a menina. Não vai mais, nunca mais roubar minhas canas. E a avó já pensou, vou trabalhar com essa vibração do não tempo e não do espaço. Porque todos na Terra têm essa capacidade. Tudo que vocês veem ao redor de vocês, tudo que vocês veem ao redor de vocês, foi um homem que sentou, pensou e trouxe a invenção, porque tudo já existe. Só que ele precisou parar, não ficar na vibração do tempo e do espaço. Quando vocês ficam na vibração do tempo e do espaço, vocês querem, vocês desejam, vocês caem na ilusão, vocês caem na inconformidade, vocês caem na vibração das não conquistas. Vocês, vocês lembram que o Pai José disse assim? O que você quer, Maria Conga? Pensa direito o que você quer. Vocês estão me entendendo do que a avó está falando? Que às vezes vocês fazem os pedidos para a espiritualidade, a espiritualidade é como se falasse assim, isso aí não tem nem pescoço nem cabeça, porque não dá para juntar. Porque às vezes vocês não estão preparados para o que vocês querem. É igual a história daquela mulher que quer o andador mais bonito e mais caro. Não sabe nem andar no andador, não sabe nem dirigir. Não sabe nem as leis da terra que precisa ter o andador. Não tem nem dinheiro para pagar as coisas do andador. Vocês estão me entendendo? Essa é a grande lei dentro do pensamento. Por quê? Quando vocês começam, têm que prestar atenção no que vocês querem. Porque não pode ser algo que a espiritualidade não pode semear. Não pode curar para trazer para vocês. Então vocês têm que saber, bom, eu quero mais moeda. Tá, então você quer mais moeda, mas você precisa entender que a moeda que você ganha é a moeda necessária para você viver. Você que não está fazendo, tratando a energia do dinheiro de uma forma correta. Então, ah, eu quero um amor. Será que você está preparada para amor mesmo? Ou você está pegando todas essas coisas erradas do seu passado? Vocês estão me entendendo? Então, quando vocês começarem a entender que vocês podem estar vibrando a energia propulsora do pensamento para não entrar no tempo e no espaço, vocês pegam o que está lá na frente e traz até vocês. Ou vocês andam daqui até aqui, o resto vem. Só que, presta atenção, quando a vovó mentalizou que queria trabalhar dentro da casa grande, a vovó não ficava todo dia cortando o cano. Ah, não estou aguentando mais. Ah, eu quero ir para a casa grande. Ah, eu estou sofrendo. Porque o universo, ele não sabe das suas tristezas. O universo vibra a perfeição. Que nem quando a vovó deu para vocês aquele trabalho que vocês escreveram, né, para vocês fazer. O universo sabe que vocês são capazes. Mas o universo, ele não recebe as energias, contrália a evolução. Porque tudo que é parado, tudo que é não, não posso, tristeza, raiva e ódio, tem a ver com o não movimento do universo. Porque o universo é perfeito. Vocês estão entendendo? Então, qualquer coisa que vocês peçam, vocês têm que arregaçar as mangas. Assim, ó. Arregaça as mangas. E vai como aquele guerreiro que sabe que vai ser vitorioso para chegar no topo da montanha e ficar a bandeira. Agora, se vocês ficarem subindo assim, ai, está doendo. Ai, eu estou sozinha. Ninguém me ajuda. Eu não estou conseguindo. Fora que nesse mês de junho, está vibrando a nova consciência. Então, além do peso que vocês emanam, porque é natural de vocês, vocês já estão pegando essa situação da nova consciência. Salve, meu tio. Salve as suas forças. Salve, meu tio. 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 Obrigado.